Amor Um amor assim de repente É o destino deste Esvazia o peito O amor Que pode ser pra sempre É de maré, é de maré decide É de maré que meu barco vive Se for de amor Que transborde e vire Que é de maré E a maré decide Se o amor chegou Não sofre Que ele já passou Da porta E não tem remédio Se faz de manso E devora Silencia o peito Amor Que não tem mais voz É de maré, é de maré decide É de maré que meu barco vive Se for de amor Se for de amor Que transporte e vire Que é de maré e a maré decide 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 Obrigado por assistir